Eram por volta das 4 da tarde quando a polícia militar recebeu informações que na avenida Santarém estava um endereço aonde funcionava um cassino clandestino, lá uma aglomeração de pessoas. Com isso, a polícia se deslocou, portanto, até o endereço informado na denúncia. O dono do cassino, cartas, dinheiros e vários objetos foram trazidos aqui para a delegacia para os procedimentos cabíveis. Então, na tarde de hoje nós recebemos uma denúncia de um local ali perto do supermercado Solzão, que é um cassino, o pessoal ia jogar baralha, dominou ilegalmente lá, que isso se trata de uma contravenção, para quem não sabe é uma contravenção penal. E tinha aproximadamente umas 30 pessoas no local, olha o risco. Aí nós fizemos a detenção do dono do cassino, ele já foi até apresentado pelo GTO aqui. E nós verificamos alguns veículos lá na frente da residência. Só que na evacuação das pessoas que estavam lá, nós não conseguimos identificar o proprietário dessa motocicleta. A motocicleta foi trazida aqui para a delegacia. Aqui ela vai passar pelos procedimentos. A polícia vai então colocar a moto no sistema para verificar quem é que é o dono da moto e ver toda a situação do veículo. Assim, quem sabe poder devolver para o verdadeiro dono. Uma busca minuciosa lá na numeração de chassi e motor e foi constatada que o chassi está adulterado e que realmente ela, apesar de estar com a placa da Paraíba, mas ela foi roubada no estado do Ceará e estava circulando livremente aqui pelas ruas da cidade. E aí E aí